Forever Young te leva mais uma vez para viajar no tempo. Sábado dia 15 de julho no Clube Linense. DJ Celso Kotark animando a pista com as melhores do passado. E para matar saudades, Simploides. Uma das melhores vozes do flashback interpretando grandes nomes da música. Ama. Irene Cara. Madonna. King Carnes. Bonnie Tyler. E muito mais. Ingressos e mesas. Coinonia Livros. Clube Linense. Simpla.com.br. E pelo WhatsApp. 14997513614. É sábado 15 de julho no Clube Linense. Realização Forever Young Produções.